Thiago Brunetto, quem é que cai e quem é que escapa? É que nós temos antes de ganhar nossas partidas, viu? Quando estive aqui a última vez nós ficamos estudando a tabela, falando que era esse ou aquele outro e o Grêmio, o Grêmio tem que ganhar seus jogos, tá? O Grêmio tem uma tarefa amanhã, que é um confronto direto com o Bahia, e esse jogo o Grêmio tem que ganhar. O Grêmio tem que ganhar três jogos. O de amanhã tem que ganhar, não são três, o de amanhã tem que ganhar. O de amanhã e mais dois, mas o de amanhã é indispensável vencer. O Grêmio tem que vencer amanhã porque é um confronto direto. Mas se perder pode ganhar os três últimos. Sim, mas daí o Bahia se distancia e aí nós temos os três últimos com uma pressão absoluta nas costas. Então é um negócio, é correr com a mochila do rebaixamento pesando nas costas, tá? Então é um negócio muito complicado. O Grêmio tem que ganhar amanhã. E nós estamos numa situação que não basta apenas trazer o Bahia. Trazer o Bahia, que o Bahia já está na zona, como tu falaste bem, tem que trazer mais um. E é uma grande incógnita, porque agora também pesa muito a tabela dos times. Como são poucos jogos, é muito decisivo qual é o adversário que vai ser enfrentado. O Grêmio, quando enfrentou agora os times que estão na parte de baixo, conseguiu dar uma respirada. E enfrentou times descaracterizados. E agora, quando pegou já o Flamengo, mesmo o time BC do Flamengo, como eu disseste hoje, mesmo assim, foi uma partida de uma... Você está jogando uma equipe com uma qualidade muito grande. Jogadores que tocam a bola com velocidade e que envolveram o Grêmio. Mesmo jogando, às vezes, parecendo um pouco desinteressado no jogo. Mesmo assim, envolveram o Grêmio e nos tiraram dois pontos. Dois pontos que nos fazem uma falta, nesse momento, uma falta... Tu ficou mais fã do Renato ou menos fã do Renato? Eu sou fã do Renato. Porque ele tirou um ponto, mas no final... Tirou o Vitinho no final ali. Tirou o Vitinho. O Vitinho ia fazer mais um, ele tirou o Vitinho. É que o Renato jogou como tinha que jogar. Ele não pode desmobilizar a equipe às vésperas de uma final de Libertadores da América. Ele vai ter a oportunidade de ser campeão da América novamente como treinador. Então, é uma marca pessoal. Ele não poderia desmobilizar o Flamengo. E acho que ele não esperava só que o Grêmio tivesse, no final da partida, aquela reação. Foi uma reação fulminante. O Flamengo também não... Como faltava pouco tempo, o Flamengo não conseguiu se posicionar em campo e segurar a reação que o Grêmio teve. E o Grêmio teve uma reação de um time faminto, naquele momento. É aquela disposição que tem que ter nesses três jogos remanescentes na situação absurda que nós nos colocamos nesse Campeonato Brasileiro. É inexplicável. Eu ouvi os companheiros colorados aqui falando e a sensação que dá é que o futebol gaúcho teve um ano inteiramente desperdiçado. O futebol gaúcho... Quer dizer, o Grêmio pode sair ainda pior de 2021. Mas o futebol gaúcho, o Internacional ganhou o Grenal e meio que parece que largou o campeonato, desmobilizou. O treinador quer ir embora. Quer dizer, é um ano que se esvaiu. O futebol gaúcho é um ano apagado do futebol gaúcho. É uma pena, né? É uma pena porque o Internacional terminou a temporada passada.